Quero cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, em especial as pessoas que estão nas galerias hoje, em nome da Ângela, do meu professor Herdival e do Cadu, que muito bem fez as colocações, fortalecendo a democracia, que aqui é o parlamento, é o espaço de a gente falar, e de dar oportunidade para as pessoas falarem também. Então quero dar os parabéns ao Cadu, que está encabeçando esse movimento de uma forma democrática e apartidária, para que a gente possa discutir as questões da cidade. Hoje eu não ia fazer uso da palavra, até porque estou com um problema de saúde na família, mas eu não posso me omitir, eu devo uma satisfação, eu tenho que colocar o meu ponto de vista diante de uma postagem mentirosa e caluniosa que foi colocada no Facebook ontem, referente à minha pessoa. Então, em respeito às pessoas que acompanham o meu mandato, às pessoas que confiaram o voto em mim, eu quero dizer que sempre eu agi dentro da legalidade, todo mundo me conhece aqui, se puxar os gastos da Câmara, acho que a turma gosta de falar bastante, mas de pesquisar ninguém gosta, é só entrar em www.camarajacarei.sp.gov.br, é só ver os gastos dos vereadores. Então, cada um vai tirar a sua conclusão, mas eu quero deixar muito bem claro para as pessoas que eu não tenho nada a temer, então, por isso, estou muito tranquilo de estar fazendo uso da palavra nesse momento. e eu quero colocar os meus contatos para que as pessoas que se interessarem possam me procurar, inclusive até para falar a respeito do IPTU, porque a gente sabe que nós temos várias distorções e eu tenho analisado caso a caso, já achei falhas, como também achei situações de que não haviam falhas. Então, quer dizer, caso a caso tem que ser analisado. E subir naquela tribuna ali para colocar a responsabilidade, agora, só nos vereadores aqui, eu acho que é uma certa injustiça, porque nós estudamos, quando era da base de sustentação, aí tinha um discurso, agora já tem outro discurso. Então, quer dizer, a gente tem que ter coerência aqui. Mas eu deixo aqui os meus contatos e quero dizer para vocês que sempre estarei aberto para qualquer tipo de discussão. Não me omito jamais. Muito obrigado pela atenção e uma ótima sessão.